Música Uau, que casa gostosa! No estilo de hoje você vai conhecer uma casa diferente. Nós estamos chegando com Raquel Vasta, que linda! Mais linda ainda hoje para o Casa Brasil, uma produção especial, hein, Raquel? É, hoje está. Porque você corre para lá, corre para cá. Sempre empoeirada. E hoje ela veio toda produzida para o Casa Brasil, porque é uma casa que merece. Obrigado, viu? Obrigada, gente. A casa é linda, a designer é linda e o programa é lindo e você vai conhecer realmente uma casa especial. É muito grande esse ambiente, Raquel. É uma sala imensa. Ela é, na verdade, um grande retângulo com o pé direito muito alto. Quem que mora aqui? Como é que é a família que mora aqui? São quatro pessoas. Duas crianças. E dois adultos. Dois pequenos e dois adultos. E é uma sala sem divisão nenhuma. Eles são muito práticos. Então eu precisava manter essa praticidade deles. Eu gosto muito disso, de ambientes todos conjugados num espaço só. Eu também gosto. Você gosta? Gosto. Particularmente? Eu gosto. Cria um espaço de convivência, né? Cria dinâmica. A família fica toda junta, as pessoas ficam conversando. Porque a vida está tão corrida, né, Raquel? A família chega em casa à noite, ela quer um momento para ficar juntas. Cada um fica num ambiente da casa, a família não se fala. Aqui as pessoas estão jantando, as crianças estão assistindo TV ou estão brincando. Está todo mundo perto. Vamos falar de ambiente por ambiente? Esse grande ambiente foi subdividido em três ambientes. Esse primeiro ambiente que a gente está vendo aqui, qual é? Esse é a sala de TV, que a gente deixou com esse quadro maravilhoso. Que é um aquário natural e marinho, de água salgada esse aquário, é isso? É perfeito esse aquário, lindo, lindo. E esse ambiente, quer dizer, logo na entrada, ele traz todo o aconchego da família. Tem gente que fala assim, nossa, mas uma TV logo na entrada, eu acho que é o ambiente que eles mais usam. E é uma casa para ser usada, né? Isso é que é gostoso. Uma casa para ser usada, é uma casa para quem mora. Agora, os móveis estão lindos e aí a propaganda, não, onde são os móveis? São da Estoque Brasil. Você conseguiu resolver tudo na Estoque Brasil? Consegui. Todo o mobiliário da Estoque? Todo o mobiliário, com a cara que a gente queria, com a cara do cliente. Não precisa mais sair de Jundiaí realmente para resolver as coisas, né, Raquel? Estou muito satisfeita. Aqui você usou um azul que contrastou com esse marrom. O marrom com o azul é realmente uma mistura linda, não é? É linda e é elegante. Ela não tem tempo também, ela é atemporal, na verdade. E como os clientes não são muito coloridos, então é uma cor que eu consegui entrar para dar uma leveza na sala deles. Sem chocar muito, na verdade. Vamos para o próximo ambiente. Aliás, um detalhe bacana, esse banco atrás do sofá ficou perfeito. Porque as pessoas podem sentar e realmente criar um aparador para trás do sofá, que eu gosto muito, na verdade. Aqui a gente chega no living, né, Raquel? Living. E continua com marrom agora. Com marrom, com muito couro, elementos naturais. Vamos sentar nesse sofá um pouquinho. Gente, sofás de couro hoje, eles têm um conforto e um desenho, Raquel, que ficou fantástico. Não é mais aquele sofá claçudo, né, aquela coisinha pesada. Tradicional, né, tradicional. A gente tem hoje um design italiano, o couro da melhor qualidade, porque esse couro, a gente sabe que é lá da Stock, é um couro que é exportado para o mundo inteiro a partir do Brasil e que agora está disponível para o mercado interno. E o couro ficou num preço muito mais acessível do que era antigamente. Ficou. Não é? Ele ficou, assim, um custo-benefício muito legal. E o conforto desse sofá para o living, que é a intenção dessa sala, é perfeito. E você sentar aqui e receber tua visita, gente, que coisa fantástica isso. E o couro envelhecido também é um truque, Raquel? Também. Ele dá uma dinâmica, né? Aqui ele fez o papel de linkar as peças todas, né, de juntar tudo isso. E nada briga com nada. Você agora está vendo o primeiro ambiente que a gente mostrou aqui no fundo, que tem os azuis. Essa sala vem para um tom camelo e couro, com os espelhos, na verdade, que estão no bronze. E o bronze do espelho vai acontecer lá em cima, lá na luminária. Lá na luminária, de novo. Parabéns, está lindo esse trabalho. E com poucos objetos, para as crianças poderem ficar à vontade na sala delas também, né? Não fica aquele cuidado excessivo com a criança o tempo todo. Não fica neura na sala. Parece que o menos é mais, né, Raquel? É muito mais. Então vamos mostrar. Fica uma delícia. O final, como isso tudo se fecha com a sala do jantar, que é fantástico. E depois algumas imagens de fora também, porque essa casa está num lugar delicioso. Essa casa é incrível. Muito gostosa, né, a casa? Vamos passear. Isso não é o fui, mas cabe um passeio, porque uma sala deste tamanho dá para a gente passear. Né, Raquel? Talvez a amplitude, o espaço, parece que dá um relax especial para a casa, né? Convida, né? Convida. É uma casa que convida a receber, a juntar as pessoas, a juntar a família. Agora, me conta uma coisa. Essa mesa, você conseguiu dois, quatro, seis, oito, dez, doze lugares. Doze lugares, mas são duas mesas. Duas quadradas. Duas quadradas. Duas quadradas, com o pé central, juntamos para dar essa mesa desse tamanho. E ficou muito confortável. As doze pessoas estão confortáveis. Todo mundo confortável, né? As mesas devem ter o quê? Um e-50, um e-60, né? É um e-mail por um e-mail e ficou... Não ficou grande, não ficou exagerada para o espaço. Do tamanho da casa, não, gente. Ficou perfeita. Ficou adequadíssima, eu diria. Agora, isso é bacana quando a pessoa vai numa loja também, né? Como é o caso da Estoque Brasil. Às vezes as pessoas chegam lá, acham, falando, Nossa, aqui os móveis são muito grandes, eu moro em um apartamento. Hoje, gente, todas as lojas de móveis, inclusive a Estoque, você pode aumentar e diminuir o tamanho do móvel para adequar o seu espaço. O importante é saber a medida do espaço que você tem na sua casa. É isso mesmo. Agora, esse segredo de áreas de circulação perfeitas, de espaços perfeitos, gente, isso é um trabalho de profissional. Isso é estudado. Isso é estudado. Isso é um croquis, tem um estudo. É difícil fazer sozinho. Hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais no mercado que podem me ajudar, independente do seu espaço, pode ser um apartamento desse tamanhinho, pode ser uma casa imensa como essa, você consegue uma ajuda técnica, né? Você se titula como decoradora, né, Raquel? Eu me sinto decoradora. Se fala tanto hoje em design, em interiores, em arquiteto, de repente, volta esse nome que eu gosto muito, e me soa muito bem, às vezes, que é o decorador. Eu aprendi sendo assim. Entendi. Você começou assim? Eu comecei assim. E faz tempinho já. Vai, você faz um bom tempo. Quantos anos de mercado ainda? Eu acho que tem uns 15 anos já. 15 anos já, Raquel? Te conheço faz tempo, hein? Faz tempo, faz tempo. Raquel Vaz, uma companhia querida, absolutamente competente, se você precisa de ajuda aí na sua casa, pode falar com a Raquel, tantos outros profissionais e tantas outras lojas em Jundiaí, que, inclusive, fazem parte do Circuito Decor. Gente muito competente, muito boa, resolva as suas coisas aqui em Jundiaí, porque Jundiaí merece esse carinho que você tem pela cidade. Raquel, obrigado por estar conosco. Obrigada, Denise. Vamos deixar o público babando mais um pouquinho com algumas imagens da casa. Fique aí, porque a gente volta já, já, com um lado bem pra você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho